Hoje, você verá a história de um homem comum que nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo. Quando descobriu a traição de sua esposa com seu ex-aluno da faculdade, algo dentro dele quebrou. Suas noites se tornaram longas e conturbadas, o peso das palavras não ditas pairava entre eles. Até que, finalmente, ele quebrou o silêncio e a confrontou. Mas a reação dela não foi nada como ele esperava. Não há nada que o amor não possa fazer. Tenho 37 anos e sou casado com Kate, que tem 35 anos. Kate é professora de faculdade e eu trabalho com marketing. Nos conhecemos em uma festa de amigos em comum e nos tornamos amigos. Nos conectamos nas redes sociais, mas nada aconteceu entre nós por um longo tempo. Naquela época, ela estava namorando alguém, e eu também estava em um relacionamento intermitente. Há cerca de 4 anos, foi no aniversário dela que a cumprimentei no Facebook. Já era bem tarde da noite. Aquela conversa continuou a noite toda e acabamos nos encontrando no dia seguinte para tomar um café. Ela não tinha planos para o aniversário dela, então a levei para jantar e para um longo passeio de carro. Foi assim que tudo começou, e avançando 2 anos atrás, nos casamos. Na verdade, foi só no mês passado que comemoramos nosso segundo aniversário. Nossa vida seguia tranquilamente até algumas semanas atrás, quando meu amigo me disse que tinha visto Kate com um homem aparentemente jovem, na casa dos 20 anos. Perguntei a ele qual era o problema, poderia ser apenas um amigo. Meu amigo disse hesitante que a linguagem corporal deles não sugeria que ele fosse apenas um amigo. Estavam sentados muito próximos, a mão do cara estava na cintura da Kate, e seus lábios quase tocavam suas bochechas. Meu amigo disse que ficou ali por um tempo para ver se era apenas um mal-entendido, mas na verdade ele os viu se acariciando. Perguntei se ele tinha tirado alguma foto deles. Ele disse que aconteceu tão repentinamente que nem pensou em tirar fotos. Além disso, era um lugar público, e ele tinha receio de que as pessoas olhassem mal por fotografar um casal em um momento romântico. Embora eu acreditasse no meu amigo, era tudo muito vago para confrontar Kate sobre isso. Não podia simplesmente rotulá-la de traidora com base no que meu amigo viu. Ao voltar para casa, vi Kate ocupada lendo um livro. Queria perguntar se ela tinha encontrado seu amigo naquele dia, mas não conseguia encontrar a melhor maneira de fazer isso sem soar suspeito. Seria mais fácil se fôssemos um casal que compartilhasse todos os detalhes do dia um com o outro. Não é que não compartilhássemos nada, mas não compartilhávamos tudo, apenas o importante. Para entrar no clima, comecei pequenas conversas com Kate. Inventei uma história de que encontrei meu amigo da escola hoje em uma reunião com um cliente. Ele era nosso cliente, e acabamos almoçando juntos. A reação dela foi muito genérica. Ah, que legal. Deve ter sido ótimo revendo seu velho amigo. Eu fiquei tipo, pois é. Perguntei mais sobre o dia dela. Ela disse que foi normal. Nada de especial aconteceu, e voltou a ler seu livro. Senti que algo estava errado. Se aquele cara fosse amigo ou colega dela, ela teria me contado sobre o almoço com ele. Ele realmente não era amigo dela. A partir daquele dia, minha mente ficou alerta e comecei a observar Kate muito de perto. A observei por alguns dias, mas não encontrei nada suspeito em seu comportamento. No entanto, não conseguia deixar para lá, então fiz meu próximo movimento, verificando o telefone dela. Naquela noite, quando ela estava dormindo, entrei em seu telefone. Sua caixa de entrada e redes sociais estavam limpas, exceto pelos chats gerais de colegas e alunos. Depois, verifiquei o registro de chamadas, mas nada parecia suspeito. Rolei o histórico para verificar o histórico de chamadas do dia em que meu amigo a viu com um homem. Encontrei uma ligação exatamente no momento em que meu amigo os viu juntos. O contato estava salvo como home, 16, o que significava que ele era aluno dela da turma de 2016. Kate salva os contatos de seus alunos com nome e número da turma para facilitar o reconhecimento. Fiquei perplexo. Ainda era plausível que ela estivesse sentada próxima de um amigo, mas com seu aluno. Isso soava estranho e grotesco. Percebi que vasculhei os contatos de seus colegas e amigos, mas não os de seus alunos. Sua esposa, dormindo com seu aluno, é a última coisa que alguém poderia imaginar. Abri o WhatsApp dela novamente e procurei pelo chat com home, e lá estava. Ela vinha trocando mensagens picantes com ele nos últimos meses. Antes disso, o chat era de 2016, com mensagens de despedida e bons desejos. Parecia que dois meses atrás ele mandou uma mensagem dizendo que tinha voltado para a cidade. Parece que ele se mudou para outro estado após a formatura. Não tive tempo de ler todas as mensagens uma por uma, então exportei o chat para o meu e-mail e apaguei o histórico. Queria ler tudo o que ela tinha dito para ele. Passei a noite lendo e relendo a conversa. Depois de ler as mensagens, descobri que já estávamos em um relacionamento físico enquanto ele ainda estava na faculdade. Começou quando Kate começou a dar aulas para ele no último ano. Homem percebeu que Kate tinha uma queda por ele, e então, começou a flertar suavemente com ela. Kate ignorou no início, mas acabou se entregando e confessou a ele que sentia um desejo irreal por ele. Foi assim que começou o relacionamento físico deles. No entanto, no final da faculdade, ele se apaixonou por outra garota. Aparentemente, filha de um empresário rico no outro estado, e decidiu se mudar para lá com sua namorada após a formatura. Kate ficou desanimada ao saber disso, e para animá-la, eles dormiram juntos várias vezes nos últimos meses de faculdade. Quando estava lendo as mensagens no telefone dela, li apenas até as despedidas e não rolei mais para cima. Mas fico feliz por ter exportado todo o chat, o que me ajudou a entender toda a história. Tenho certeza de que Kate não teria revelado tudo isso em detalhes. Sabe qual é a parte engraçada? Kate estava namorando outra pessoa durante esse período. Isso significa que ela sempre foi uma traidora. Kate e Rumi não se comunicam desde que ele se mudou. Há apenas desejos normais em aniversários e Natal. Cerca de três meses atrás, Rumi mandou uma mensagem dizendo que tinha voltado para a cidade com a esposa. Sua namorada rica agora era sua esposa, e ele agora cuida dos negócios do seu sogro na cidade. Rumi iniciou a conversa com Kate dizendo que sentia falta dela e queria matar a saudade dela novamente. A resposta inicial de Kate aos avanços dele mostrava que ela resistia, mas eventualmente, ela cedeu e dormiu com ele algumas vezes. Escaneando as mensagens, parecia que foi de quatro a cinco vezes. Quando terminei de ler os chats, já era madrugada. Eu tinha trabalho no dia seguinte, então tentei dormir um pouco. Quando acordei, ela já tinha saído para a faculdade. Eu também fiz meu café da manhã e fui para o escritório. Quando voltei do escritório, Kate não estava em casa. Normalmente, ela volta da faculdade por volta das 17 horas, mas já eram 19 horas e ela ainda não tinha chegado. Ela costumava sair com as amigas e colegas depois da faculdade, e isso nunca me incomodou. Desta vez foi diferente. Eu queria que ela estivesse em casa para que eu pudesse confrontar, e resolver isso de uma vez por todas. Eu tinha todas as evidências, então não fazia sentido ficar enrolando. Saber disso tudo estava me sufocando, e eu queria que acabasse o mais rápido possível. Conforme o tempo passava, eu ficava inquieto. Liguei para ela e pedi que viesse para casa. Ela me perguntou se tudo estava bem, porque eu nunca tinha agido assim antes. Em 30 minutos, ela estava em casa. Quando ela entrou em casa, eu estava sentado na varanda da frente. Ela entendeu que o assunto era sério porque eu não estava com meu telefone ou iPad, apenas sentado ali. Ela veio correndo na minha direção e perguntou o que estava errado. Eu disse a ela, desculpe por interromper seu encontro com Rumi. Esse é o nome dele, certo? Ela me lançou um olhar frio e perguntou o que eu queria dizer com isso. Eu disse que não havia mais necessidade de brincar de esconde-esconde. Ela disse que eu estava acusando sem motivo. Mostrei a ela as conversas no chat e ela congelou. Ficou em silêncio por um momento e depois ficou agressiva e me acusou de invadir sua privacidade. Sério? Eu besbilhotei no telefone dela, e isso é uma invasão de privacidade, e ela besbilhotar nas calças de outros homens não é errado. Uau! Perguntei se o último término dela também foi por causa desse tal de Rumi. Ela respondeu rispidamente que isso não era da minha conta. Mas eu continuei repetindo como um psicopata, e ela confessou que o último namorado dela terminou quando descobriu que ela estava dormindo com seu aluno. Eu ri, e perguntei como ela poderia ser tão tola a ponto de destruir seu relacionamento por um homem que já tinha tudo resolvido em sua vida e estava vivendo pacificamente. Ela retrucou dizendo que ele era realmente viciante. Mas que diabos? O sangue dele é cheio de cocaína? Eu disse a ela que ela tinha que sair de casa porque estávamos morando na minha casa. Ela olhou para mim sem remorso e disse que não havia motivo para ser tão dramático. Foi apenas físico e não havia emoções envolvidas. Ela me pediu para reconsiderar a decisão, dizendo que eu estava sendo impulsivo. Eu disse que não me importo, e pedi para ela sair. Ela bateu o pé e entrou em casa, gritando que eu ia me arrepender da decisão e voltaria correndo para ela em dois dias, implorando para ela voltar para casa. Haha, sério? Ela estava completamente iludida. Implorar por reconciliação seria a última coisa que eu faria na vida. Ela empacotou suas coisas enquanto eu estava sentado na varanda da frente. Enquanto ela saía, ela nem olhou para mim e foi embora diretamente. Eu disse a ela que em breve enviaria os papéis do divórcio, e que se ela tivesse o mesmo nível de autorrespeito daquele dia, ela deveria assinar-lhes sem contestação. Ela não disse nada e foi embora. Ela agia como se eu que tivesse cometido um crime, e eu cometi o erro de verificar o telefone dela e descobrir sua traição. Enquanto ela saía de casa, ela me deu uma sensação ruim de que não ia deixar isso passar facilmente. Se ela tivesse sido civilizada, eu teria deixado para lá, mas do jeito que ela fez um show, eu queria destruir o ego dela. Procurei por esse tal Rumi nas redes sociais antes que ele me bloqueasse. Revirei o perfil da esposa dele e enviei uma solicitação, já que a conta dela era privada. Enquanto isso, contratei um advogado. A esposa do Rumi não aceitou minha solicitação, mesmo depois de dois dias, então não esperei mais por ela. Enviei algumas partes dos chats sexuais entre Rumi e Kate e ela me respondeu em uma hora, pedindo mais detalhes. Eu disse a ela que era o marido de Kate, com quem Rumi estava dormindo. Também enviei a parte do chat onde Rumi falava sobre ela e o negócio do pai dela. Ela me perguntou se eu poderia enviar toda a conversa. Na verdade, eu queria encontrá-la pessoalmente e revelar tudo, mas não o fiz porque pareceria estranho. Pedi seu e-mail e enviei para ela. Ela me perguntou como eu descobri a verdade e eu contei todos os detalhes. Disse a ela para ler as mensagens com atenção e ela entenderia tudo claramente. Depois de algumas horas, ela respondeu perguntando se eu tinha confrontado a Kate. Eu disse que sim. Ela disse que ia envolver o pai dela para lidar com Rumi e depois saiu. Eu queria verificar o estado dela, mas ela está offline desde essa conversa. Já se passaram três dias desde então. Estou preocupado com essa mulher, espero que ela esteja bem. Rumi estava usando ela pelo dinheiro do pai dela. Tenho medo de que ele tenha feito algo a ela depois que ela descobriu a verdade. Estou tentando alcançá-la por outras redes sociais e e-mails, mas sem sorte. Espero sinceramente que ela esteja bem. Enquanto isso, meu advogado está trabalhando para preparar os papéis do divórcio. Vou fazer uma atualização quando a situação se intensificar. Atualização 1 Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a todos vocês pela validação. Eu realmente pensei que estava tomando uma decisão impulsiva, mas segui em frente mesmo assim. Me senti muito positivo quando todos me parabenizaram no meu post e me enviaram elogios dizendo que eu tomei uma atitude corajosa. Obrigado a todos. Ok, então tenho algumas atualizações. Lembram quando disse que a esposa do Rumi não estava respondendo? Ela desapareceu por uma semana inteira. Quando finalmente recebi uma resposta, não fiquei aliviado, mas desconfiado se era realmente ela ou se era o Rumi pelo telefone dela. Então pedi para ela ligar para mim. Ela viu minhas mensagens onde eu mostrava minha preocupação com a segurança dela. Ela me ligou imediatamente e então fiquei aliviado. Ela me disse que assim que terminou de ler as mensagens, pegou o primeiro voo para a casa do pai. Ela estava sozinha na cidade e não queria lidar com o seu marido sozinha, que parecia muito suspeito nas mensagens, então ela envolveu os pais dela. Ela desligou o telefone por uma semana a conselho do advogado, porque o Rumi estava tentando todos os meios para contatá-la. Os pais dela estavam com medo de que, se ele conseguisse falar com ela, pudesse convencê-la dando algumas razões de merda. Ela disse que não era tola para cair nas palavras dele, mas mesmo assim, seguiu o conselho do advogado. Sabe o que o sogro de Rumi fez com ele? É clássico. Eles não o confrontaram sobre a traição. Em vez disso, disseram que identificaram alguns problemas contábeis no escritório que ele gerenciava, e até que tudo se resolvesse, ele deveria ficar longe da esposa. Rumi não conseguia entender as suspeitas de seus sogros. Seu sogro pensava que um caso de traição no tribunal não teria feito muito estrago para Rumi porque o tribunal não te pune por infidelidade. No máximo, ele poderia ter sido solicitado a pagar um valor pelo estresse mental de sua esposa, mas seu pai não precisava de dinheiro. Ele queria destruí-lo. Poucos dias depois disso, você sabe quem entrou em contato comigo? Rumi. Suas palavras exatas foram, cara, sua esposa está completamente delirante. Ela está inventando histórias e insistindo que eu me case com ela. Será que ela não sabe que sou 10 anos mais novo que ela? Sim, nós dormimos juntos, mas eu não posso me casar com todo mundo com quem durmo. O que aconteceu foi que, quando Rumi contou a Kate sobre seus problemas com os sogros, Kate disse que fui eu quem vazou as conversas para sua esposa. Mas Rumi disse que ninguém estava falando sobre o caso. Estavam preocupados com os problemas contábeis na empresa. Rumi achava que Kate estava usando a oportunidade para convencê-lo a se casar com ela. Eu estava rindo das mensagens dele. Ele é tão delirante quanto Kate. Ele realmente pensou que os sogros estavam chateados por causa dos problemas contábeis, e não tinham ideia de sua traição. Pelo menos um mês depois que descobri tudo, o papel do divórcio estava pronto. Liguei para a mãe de Kate e perguntei se ela estava morando com ela. Ela ficou chocada com minha pergunta por que Kate não estava com ela. Ela me perguntou se estava tudo bem. Eu contei a verdade para ela. Ela não acreditou em mim e queria que eu compartilhasse as provas. Naquela altura, eu estava tão exausto em provar isso para todos que não me importei em fazer ela acreditar em mim. Eu disse a ela que estava enviando os papéis do divórcio para a casa dela e pedi para que sua filha assinasse. Uma hora depois disso, meu telefone foi bombardeado com mensagens de voz de Kate, me acusando de destruir a vida dela e de Rumi. Eu não a bloqueei porque queria ver suas verdadeiras cores, e até onde ela podia se rebaixar para mim. Meu relacionamento com ela pode ter sido mais curto em comparação com alguns de vocês que compartilham histórias de conjuges que traíram. Ainda assim, estive com essa mulher por quatro longos anos, me casei com ela, e foi realmente doloroso me separar dela. Quando ela terminou de me xingar, eu a bloqueei. Já se passou uma semana desde então, mas ela ainda não assinou os papéis do divórcio. Eu também verifiquei com a esposa de Rumi para ver se o processo de divórcio dela havia começado. Essa princesa está de férias no litoral para escapar da depressão, enquanto seu pai está lidando com Rumi. Pessoas ricas têm suas próprias maneiras de lidar com as coisas. Vou atualizar assim que tudo isso terminar. Por enquanto, só quero me afastar dos pensamentos sobre Kate o máximo possível, e seguir em frente com minha vida. A atualização 2 Meu divórcio finalmente está resolvido, sim, obrigado. Houve um comentário comum na minha última atualização de que eles me veem namorando a ex-esposa de Rumi por causa da forma como mostrei minha preocupação. Não, pessoal, não estou com vontade de me envolver nessa confusão. Além disso, ela não é do meu tipo. Não consigo imaginar, ou bancar, uma viagem luxuosa após cada miséria em minha vida, e não pretendo viver com o dinheiro do pai dela, especialmente depois de saber como eles lidaram com Rumi. O sogro de Rumi acusou Rumi de desviar os fundos da empresa e conseguiu provar isso no tribunal. Eu não sei se Rumi realmente desviou o dinheiro da empresa do seu pai, ou se foi apenas incriminado. A esposa de Rumi não sabia os detalhes de como seu pai conseguiu provar isso. Eu disse, ela é uma princesa rica que nem sabe o preço dos vegetais. Eles usaram sua fraude como base para separar sua filha de Rumi. Sua esposa fez tudo o que foi mandado por seu pai. Rumi foi multado em uma quantia alta e teve três meses para pagar o valor. Caso ele não pague, será acusado criminalmente. O valor é alto, e ela está certa de que Rumi não será capaz de pagar essa enorme quantia de dinheiro, e que ele pode acabar na prisão. Além disso, isso causou um enorme dano à sua reputação, algo que apenas uma simples traição não teria feito. O sogro de Rumi realmente é um homem durão. Quanto ao meu caso, Kate jogou muitos truques antes de assinar os papéis. Ela queria a minha casa como pensão. Ela costumava estar na vanguarda falando sobre feminismo, mas quando realmente teve que mostrar seus valores, ela se rebaixou tanto ao tentar me arrancar a casa. Eu não sei se isso era feminismo, segundo ela. Foi ela quem me traiu, e mesmo assim, ela precisava ser compensada. Que tipo de lógica é essa? Mas graças a Deus tive um advogado competente que lutou por isso e garantiu minha casa contra a cláusula dela. E graças a Deus tive evidências de sua infidelidade. Já li tantas histórias de vítimas que foram traídas, e ainda foram despojadas de suas propriedades ou casas. Eu queria um divórcio limpo, mas ela complicou tudo, então também joguei junto. Ela disse a seus colegas que estava me divorciando porque eu estava traindo ela, e portanto, queria a casa como pensão alimentícia, como compensação. Além disso, ela recebeu toda a simpatia de suas amigas e colegas. Então, fiz o que deveria ter feito muito antes. Enviei suas conversas explícitas com Rumi para alguns de seus colegas. E você sabe como as pessoas estão sedentas por fofocas no ambiente de trabalho? As conversas foram circuladas entre todos os professores, e Kate virou o assunto da fofoca na sala dos professores. Kate me ligou de um telefone fixo e me xingou muito por ter vazado suas conversas. Desta vez, eu devolvi. Eu disse a ela para assinar os papéis ou então eu enviaria sua conversa para suas amigas e alunos da faculdade, e isso poderia se tornar a próxima coisa viral na cidade. Minha voz estava fria e firme, e ela sabia que eu poderia fazer isso. Nunca pensei em jogar sujo assim, mas ela me forçou a isso. Na verdade, não compartilhei com sua mãe quando ela não acreditou em minhas palavras porque nunca tive a intenção de humilhá-la dessa maneira. Ela concordou com os termos do divórcio e assinou os papéis na próxima audiência judicial. Finalmente, estou divorciado e livre da armadilha dela. Meus amigos estão insistindo para que eu comece a namorar novamente, mas quero esperar um pouco antes de entrar nesse barco. Além disso, não tenho mais contato com a esposa de Rumi desde sua última atualização sobre o caso de Rumi. Nem estou interessado em saber o que acontece com ele. Eu estava em contato com ela apenas até meu divórcio, mas agora que está resolvido, não quero mais nenhum vestígio do meu passado em minha vida atual. Só quero seguir em frente. Inspirado um pouco pela ex-esposa princesa de Rumi, também estou planejando uma viagem solo. Não, não para o litoral, mas para Montana. Espero voltar forte e renovado após minha caminhada nas montanhas de Montana. Obrigado por me ouvir e por torcer por mim. Isto nos leva ao fim desta história. Já ouvi isso muitas vezes. Foi apenas físico. Não tem sentimentos envolvidos. Isso deveria tornar tudo melhor? O autor deveria ter reportado o caso de sua esposa para os responsáveis da faculdade. Além disso, admitir chantagear sua ex para obter vantagem em um divórcio é uma atitude bem estúpida da parte do autor, que pode causar problemas legais. Fico feliz que ele tenha resolvido tudo, mas isso do autor não foi muito inteligente. E você, o que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e vamos para a próxima história. E você, o que achou dessa história? Me deixe saber sua opinião nos comentários. Vamos para a próxima história. Eu dormi com a esposa do amante da minha esposa e logo estarei me divorciando dela. Nos casamos quase três anos atrás. Ela começou a ter um caso com um colega de trabalho há um ano. Descobri isso porque vi o carro dele do lado de fora da minha casa um dia. Eu tinha minhas suspeitas. Contratei um detetive particular e reuni evidências de que ela estava tendo um caso com ele. Eu estava furioso. Então recebi uma ligação da esposa do colega de trabalho, dizendo que ela descobriu o caso. Ela só tinha mensagens que eles costumavam trocar, mas eu tenho todos os recibos dos encontros deles. Decidimos confrontá-los juntos. Nos encontrávamos muito. Ela me disse que suspeitava do caso dele desde que estava grávida. Eles têm três filhos juntos. Um dia, tivemos a ideia de dormir juntos como vingança. Fizemos isso, e não vou mentir, foi bom. Temos nos encontrado e tido relações por um tempo. Ela é uma mulher incrível. Eu diria que ela é melhor em algumas coisas na cama do que minha esposa. Na maior parte do tempo estou muito irritado com minha esposa. Porque em algumas das mensagens dela com o amante, eles zombaram da esposa do amante. Dizendo coisas como ela engordou, sua vagina foi destruída, e outras coisas nojentas. Não consigo acreditar que ela diria algo assim sendo mulher. Ela até zombou dos meus problemas de fertilidade, dizendo que eu não sou homem porque minhas chances de ter filhos são muito baixas. Não me sinto mal pelo meu caso. Gosto mais da vida sexual que tive com a esposa do amante do que com minha esposa. A esposa do amante quer contar ao marido. Acho que ambos estamos cansados de carregar esse caso de vingança. Ambos nos deixamos levar. Estávamos tão impulsionados pela vingança que nos viciamos nisso. Vou confrontar minha esposa em breve. Já tenho os papéis do divórcio prontos, já que não temos conta conjunto ou bens matrimoniais, será fácil para nós. A esposa do amante pode ter alguns problemas porque eles têm filhos, mas ela tem o poder de levá-lo ao extremo. Eu sei que pareço uma pessoa horrível, mas já desisti do meu casamento. Atualização 1 Eu totalmente esqueci dessa conta do Reddit. Bem, tenho uma atualização como muitos de vocês pediram. Eu entreguei os papéis do divórcio para ela em 16 de julho. Eu a trasei porque precisava acertar algumas coisas. Então, eu entreguei os papéis do divórcio no trabalho dela. Quando ela chegou em casa, empacotei suas coisas e disse para ela ir morar com o pai. Ela fez o que as traidoras típicas fazem. Ela implorou, pediu desculpas, e me culpou pelo caso dela. Eu estava preparado para tudo isso. Ela estava teimosa e me disse que não ia sair, e que íamos consertar nosso casamento. Eu lembrei a ela que a casa pertence aos meus pais. O nome deles está na casa. Se ela não sair, posso ligar para eles e fazê-la ser despejada. Já tinha ligado para a irmã dela. Pensei que ela levaria embora de mim, mas a irmã dela me culpou e disse que eu não era um bom marido se eu estou desistindo do meu casamento tão facilmente. Foi aí que fiquei um pouco mesquinho e disse a ela, isso é muito hipócrita vindo de uma mulher que deixou o marido por seu primo. Acho que a maçã não cai muito longe da árvore. Ela me deu um tapa. A avisei de que essa era a última chance dela ou então eu chamaria a polícia por agressão. Depois que ela saiu, as mensagens não pararam. Não a bloquei porque queria capturar a maioria delas. Ela disse que estava arrependida, implorando para eu aceitá-la de volta. Ela zombou de mim e disse que nunca gostou de nenhuma das nossas relações íntimas, e que ela e seu amante fizeram sexo em todos os móveis da nossa casa. Não sei o quanto disso é verdade, mas vou substituir meus móveis de qualquer maneira. Eu queria dizer a ela sobre a esposa de seu amante, e que eu desonrei o carro dela fazendo sexo nele, mas eu não disse. Da última vez que falei com ela, ela me pediu desculpas. Desta vez, o pedido de desculpas parecia sincero. Ela me disse que se deixou levar. Ultimamente, ela tem pensado em ter filhos. Como mencionei no meu post anterior, eu não posso ter filhos. Ela sabia disso e me disse que queria ser sem filhos, mas agora que está na casa dos 30 anos, ela realmente quer ser mãe, e o fato de eu não poder dar isso a ela irritou e a fez trair para lidar com isso. Ela me disse que estava errada e que eu era o melhor parceiro e marido que alguém poderia ter, mas ela só queria mais. Perguntei a ela, por que ela não disse isso antes? Poderíamos ter adotado ou ido a um banco de esperma. Perguntei se ela estava grávida. Eu não sei, mas parecia que ela estava. Ela murmurou sim. Eu sabia que esse não era meu filho. Todas as esperanças de reconciliação foram por água abaixo agora. Imagine se eu nunca tivesse descoberto o caso. Ela teria passado esta gravidez como um milagre. Apenas a parabenizei e disse que espero que ela tenha um bebê maravilhoso. Eu quero esse divórcio o mais rápido possível. Quanto à esposa do amante, ela também processou o marido para adrená-lo. Ela não está recuando. Eu só falei com ela algumas vezes. Ela reclamou muito que desperdiçou seus melhores anos e juventude com um homem nojento. Ela reclamou que deixou sua carreira de modelo apenas para estar com ele coisas do tipo. Eu acho que ela ainda é bonita. Não tivemos contato por um tempo. Houve uma vez que ela mandou uma mensagem bêbada com uma foto atrevida me convidando para ir até lá, mas eu recusei. Ela pediu desculpas depois disso. Não estamos planejando namorar tão cedo. Não enquanto todos os procedimentos de divórcio não estiverem terminados. Mas eu sinto muito a falta dela. Além disso, adotei um cachorro. Minha futura ex-mulher odiava cachorros. Agora minha casa será um reino de cachorros. Isto nos leva ao fim desta história. O autor se vingou de volta da maneira mais selvagem de todas as histórias de traição do Reddit. A última frase com o reino dos cachorros me fez torcer mais do que nunca pelo autor. Espero que dê tudo certo para ele. E você, o que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos.